Existe um clube na cidade Justo e destemido pela raça e tradição O esplendor do seu nome é a glória e valor A sua torcida é referência, é resultado de ser vencedor Nasceu no bravo Serra Preta, mas o seu grito varonil A de ecoar pelos gramados, de norte a sul do Brasil Nasceu no bravo Serra Preta, mas o seu grito varonil A de ecoar pelos gramados, de norte a sul do Brasil Existe um clube na cidade Que me enche de emoção Sou o torcedor do bravo Holândia O time do meu coração O alvo e rubro querido A sua história é emoção É corajoso e destemido Pela raça e tradição O esplendor do seu nome É a glória e valor A sua torcida é referência, é resultado de ser vencedor Nasceu no bravo Serra Preta, mas o seu grito varonil A de ecoar pelos gramados, de norte a sul do Brasil Nasceu no bravo Serra Preta, mas o seu grito varonil A de ecoar pelos gramados, de norte a sul do Brasil Nasceu no bravo Herói